Há alguma coisa que variava entre 2% e 5% dos jovens que chegavam na idade entre 18 e 22 anos. Ou seja, você está falando de um ensino que é altamente eletizado, que é acessível apenas por uma parcela muito limitada da população, uma parcela da população que tem uma formação diferenciada e que, portanto, chega ao ensino superior já com todas as ferramentas, digamos assim, para acompanhar um ensino que é bastante... É bastante fechado do ponto de vista das práticas, das técnicas de ensino e assim por diante. É no período posterior à Segunda Guerra, primeiro nos Estados Unidos e depois em outros países, mais recentemente na Europa, é que a gente teve um processo de massificação primeiro e depois aquilo que o professor Troll chama de universalização do acesso ao ensino superior. Onde essa transformação significa você passar de um ensino focado, digamos assim, nos 5% melhor qualificados estudantes que saem do ensino secundário para uma forma de ensino para uma forma de ensino que alcança alguma coisa entre 50% e, em alguns países, até 80% dos jovens. Então, isso parece uma coisa sem muita importância, mas isso a gente vai ver que coloca alguns desafios muito importantes e que essa crise acirrou. Então, você está falando de um ensino que era uma coisa focada, digamos assim, na elite do corpo estudantil, para um ensino que se torna, de repente não, mas ao longo de todo esse tempo, uma coisa massificada, um acesso quase que universal a esse nível de formação. Isso cria todos os problemas que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? A outra dinâmica que eu acho que é importante a gente levar em consideração é a chamada Terceira Revolução Acadêmica. Você tem a bibliografia de ensino superior, você tem duas revoluções acadêmicas que são mais ou menos assentes, tá certo? A revolução da introdução, produzida pela introdução do livro impresso, isso já no final da Idade Média, você tem a revolução do século XIX, que traz para dentro da universidade a atividade de pesquisa, a produção científica, tá certo? E você tem uma literatura mais recente que argumenta que no final do século XX, você teria, as universidades estariam passando por uma Terceira Revolução Acadêmica, quando elas ganham uma relevância específica naquilo que a literatura chama de sistemas nacionais de inovação. Ou seja, a universidade, ela se torna um elemento importante da estratégia econômica, das estratégias de competição no mercado internacional de diferentes países. Isso, evidentemente, varia de país para país. Em alguns países, a universidade tem, de fato, um papel, digamos assim, chave nessa dinâmica. Em outros países, ela tem um papel mais auxiliar, porque existem outros espaços de produção de conhecimento também relevantes. Mas, de qualquer forma, você tem esse outro pano de fundo. Então, você tem, de um lado, uma expansão do acesso absolutamente sem precedentes a esse nível de educação. E você tem uma nova relevância da atividade de pesquisa da universidade para o... Eu vou acender a luz aqui, porque a coisa aqui está começando. Bom, isso tudo redunda em duas consequências. Primeiro, e isso é muito importante, essas duas dinâmicas trazem o ensino superior e a universidade para o centro do debate da agenda política, de políticas públicas de muitos países. Portanto, essas duas dinâmicas rompem o relativo isolamento que, tradicionalmente, sempre cercou aquilo que a gente poderia chamar de um subsistema de políticas voltadas para o ensino superior. Tradicionalmente, a universidade era uma coisa pequena, atendia um grupo muito seleto e muito pequeno da população, representava poucos recursos do ponto de vista do orçamento nacional de cada país e, portanto, o que acontecia dentro da universidade era mais ou menos um problema interno da universidade. Os governos, basicamente, se satisfaziam em subsidiar e manter a universidade dentro do seu espaço. Essas duas mudanças que a gente apontou acima, elas rompem esse relativo isolamento. A universidade passa a se tornar, de um lado, um item muito importante no orçamento nacional. Ela consome uma quantidade muito grande de recursos, e as atividades que ocorrem dentro da universidade são crescentemente relevantes do ponto de vista dos interesses dos stakeholders externos. A consequência mais usual desse tipo, dessas dinâmicas, é uma reforma que dois pesquisadores suecos, o Brusson e o Salih Andersson, chamam de reformas organizatórias, organizatory reforms, é essa expressão que eles usam. A proposta deles é a seguinte, é uma reforma que reconstrói a universidade, não mais como uma arena acadêmica, onde se encontram interesses acadêmicos de diversas naturezas, para uma organização, ou seja, para uma instituição que tem seus limites claros e que tem uma dinâmica estratégica em relação ao seu espaço institucional. Essa reforma, normalmente, na maior parte dos países, é feita através de duas ferramentas. De um lado, você amplia a autonomia financeira da universidade, dá à universidade uma independência para lidar com os recursos que chegam a ela. Então, a universidade ganha autonomia para construir diferentes desenhos e formatos de contrato com professores, com funcionários, ela ganha autonomia para gerir esses recursos, guardar recursos de um ano para outro e assim por diante. Mas, na maior parte dos países, essa autonomia, ela é articulada, ela vem junto com uma lógica de contrato. Ou seja, a universidade, ela faz um contrato com o governo, com o Estado, em troca de um conjunto de resultados que ela se compromete a produzir num período determinado, o Estado também se compromete a financiar a universidade. Então, você tem... Isso é uma realidade bastante diferente daquilo que a gente tem no Brasil, mas é uma realidade que se tornou mais ou menos compartilhada por universidades americanas. Aí, a questão não é exatamente um contrato com o governo, mas é um contrato com o governo e uma lógica de mercado muito forte. Universidades europeias, universidades chinesas, universidades japonesas. Na Coreia do Sul, várias universidades desenvolveram, públicas desenvolveram esse tipo de... O governo desenvolveu esse tipo de estratégia com elas. Está certo? E esta associação da autonomia com o contrato tende a produzir uma redefinição de papéis e de linhas de autoridades dentro da universidade. É muito raro uma universidade passar por essa experiência de mudar a sua relação com o governo e ela permanecer, digamos assim, cristalizada no modelo tradicional, colegial que a gente conhece de governança interna da instituição. Então, a gente tem esse cenário, digamos assim, que são mudanças que já vinham acontecendo, já vinham de longa data e que já vinham impactando de uma forma bastante forte a universidade e as dinâmicas internas e a relação que as universidades fazem com o mundo, com o resto da sociedade. Bom, a pandemia desse vírus, da Covid-19, ela teve um primeiro impacto mais visível, que é esse que a gente está vendo nessa tabela. Eu não sei se dá para todo mundo ver, está certo? Mas essa tabela é uma tabela produzida pelo Banco Mundial que mostra a porcentagem dos estudantes de ensino superior que tiveram o seu acesso ao ensino presencial comprometido até abril desse ano, está certo? Entre março e abril desse ano. Como a gente pode ver aqui embaixo, olha, 99% da população estudantil em escala mundial chegou, teve a sua... Estão nessa situação de estar fora da escola, está certo? Quer dizer, as universidades fecharam como resposta à crise epidêmica e com isso você teve uma suspensão da educação em ampla, está certo? Diga-se de passagem que essa experiência a gente já viveu, já viveu no passado com a epidemia da gripe espanhola. Só que agora essa experiência, ela não só é universal, global, mas ela aconteceu toda ao mesmo tempo, porque ao contrário do que aconteceu na época da gripe espanhola, essa epidemia, ela se espalhou como fogo em palha por todo o planeta, por todas as regiões do planeta. Está certo? Bom, com isso você tem uma crise. Tem um autor de Giliotti que faz uma ótima definição do que é a crise. Para ele, crises são eventos de magnitude significativa que ameaçam a reputação da instituição, rompem padrões de atividade e tem um efeito em cascata em todas as unidades e funções daquela instituição. Está certo? Portanto, a crise, ela tem, a crise da Covid, a gente está vendo, ela teve uma abrangência geográfica absolutamente inusitada, ela simplesmente pode-se dizer que pegou praticamente todas as universidades, mundo afora. Ela se expressou de uma forma muito rápida, certo? Os primeiros movimentos no sentido de suspender as universidades começaram na China no final de fevereiro e em abril você já tinha essa situação em que 99% dos estudantes estavam fora, estavam proibidos de ir até o campus, certo? E ela teve uma magnitude absolutamente sem precedentes, está certo? Ela provocou um impacto agregado em todas as funções, em todas as atividades da universidade. Ela suspendeu o ensino presencial, ela suspendeu todos os congressos, reuniões e o que mais você puder imaginar em escala mundial. ela teve um impacto na própria estratégia de divulgação do conhecimento. Há alguns estudos, há pouco tempo atrás, foi publicado um estudo absolutamente interessante no The Economist, mostrando como essa crise teve um impacto no crescimento dos chamados pré-prints, a influência dos pré-prints em escala como meio de divulgação da produção científica e assim por diante. Então, ela tem uma magnitude absolutamente sem precedentes. E ela teve, como eu estava falando, múltiplos impactos. Ela impactou diferentes aspectos da universidade, qual é a resposta das universidades? Esse é o foco do estudo que a gente está fazendo. E para fazer isso, a gente está comparando dois casos. A Universidade de Tampere, na Finlândia, e a Universidade de São Paulo, a USP. Basicamente, o nosso objetivo aqui é pegar dois casos bastante diferentes para a gente tentar encontrar a nossa linha de raciocínio. Vamos tentar descobrir o que há de comum e o que há de diferente, e o que é que a gente pode atribuir a algumas diferenças sistêmicas que eu e a professora Voco Kortamaki já exploramos em relação a essas duas universidades, em um artigo que já foi publicado. Essas duas universidades, elas se diferenciam, são duas universidades de pesquisa, são duas universidades extremamente importantes do ponto de vista do espaço acadêmico nacional de cada um dos dois países, mas elas se diferenciam por um modelo de governança bastante distinto. A Universidade de São Paulo, ela tem uma governança que internacionalmente a gente chama de uma governança colegial, onde as lideranças acadêmicas e a dinâmica acadêmica tendem a se sobrepor a todos os outros processos decisórios, onde o reitor e as chefes de unidades e assim por diante são escolhidos em processos onde predomina a autoridade acadêmica, e nisso a Universidade de São Paulo é diferente dos outros universidades brasileiras, onde o sistema eleitoral tende a dar um certo equilíbrio da importância, digamos assim, do corpo funcional e do corpo acadêmico e do corpo estudantil. No caso da Universidade de São Paulo, como o reitor e todas as lideranças da administração superior, elas são escolhidas por colégios fechados, onde predomina a autoridade, onde predomina a representação dos professores titulares, a gente poderia dizer que a Universidade de São Paulo é aquilo que a gente no Brasil tem de mais próximo de uma governança colegial, no modelo tradicional de uma governança de pares. Está certo? A similaridade delas, como eu tinha falado, é a centralidade da autonomia acadêmica, da autonomia acadêmica, da autonomia e uma certa autonomia acadêmica, que dá força para os acadêmicos nas duas universidades. Está certo? No caso da... Só para a gente entender, porque todos nós aqui somos brasileiros, a gente entende, e o Pedro conhece o Brasil, então nós sabemos como é que funciona aqui. Está certo? No caso da Universidade de Tampere, da Tampere University, você tem a autonomia, ela é enquadrada por um acordo contratual, ou seja, a Universidade de Tampere, ela tem um conjunto, ela é sustentada pelo governo, ela não cobra mensalidade dos estudantes, está certo? Mas, em compensação, ela tem um contrato de gestão com o governo, está certo? E para garantir a integridade desse contrato, na experiência de Tampere, é muito importante o papel do Conselho Curador. A gente vai ver que esse Conselho Curador é extremamente importante. Quem é o Conselho Curador? O Conselho Curador é uma representação nomeada de stakeholders externos, de partes interessadas sobre as dinâmicas da universidade, externas à universidade. Então, sentam-se no Conselho Curador representantes do empresariado, representantes do governo local, representantes, são seis pessoas que tomam as decisões mais importantes em relação à universidade, em relação ao que a universidade vai fazer e assim por diante. Bom, qual foi a resposta à crise? No caso da Universidade de Tampere, você teve, a crise levou a uma centralização ainda maior da instituição. Foi a instância central, a reitoria e principalmente esse Conselho Curador que tomou à frente a organização da resposta da universidade à crise, tá certo? E isso impôs uma certa uniformidade das respostas. A universidade decidiu qual era a plataforma que os professores iriam utilizar, a universidade, diga-se de passagem, havia preparado, porque eles já vinham monitorando essa, a emergência dessa crise desde os anos, desde o final de 2019, ela já tinha criado uma série de treinamentos e cursos que eram obrigatórios. Era, digamos assim, importante que todos os professores fizessem, portanto, os professores se sentiram mais ou menos compelidos a fazer esses treinamentos, portanto, quando a universidade de Tampere suspende as aulas presenciais e passa para o ensino online, essa foi a decisão tomada pela direção superior da universidade, a universidade, ela tinha ferramentas, os professores tinham um mínimo de preparação para fazer essa passagem de uma forma não só rápida, mas principalmente uniforme, tá certo? Essa passagem requeriu uma intensa mobilização dos setores de apoio, de informática, etc, etc, tá certo? E nesta dinâmica quem emerge como um elemento central aqui são as chamadas unidades de inteligência institucional, ou seja, a universidade, ela, nesse processo, as instâncias que coletam informações, sistematizam e colocam essas informações à disposição da liderança, dessa liderança institucional, elas ganham muita importância, tá certo? E um outro elemento que cresce também de relevância nesse processo são chamados, são os canais de comunicação com os stakeholders externos da instituição. A universidade, ela tem uma preocupação muito clara e muito evidente de criar esta, criar um canal, criar, manter uma comunicação constante com as famílias dos estudantes, os estudantes, as empresas que tinham investimento em pesquisas dentro da universidade e assim por diante, o governo, evidentemente, e assim por diante. No caso da USP, as autoridades, a gente percebeu, percebeu uma dinâmica diferente. Se por um lado as autoridades decidiram pela suspensão, elas, digamos assim, incentivam determinados comportamentos, mas elas não tomam a decisão, não tomam as decisões fundamentais, tá certo? Quem acaba tomando as decisões sobre como é que vai ser a resposta, como é que vai ser o maior ou menor aderência do ensino à oferta online e assim por diante, fica na mão das chamadas subunidades da universidade. São as escolas, os institutos, as faculdades que acabam tomando essa decisão. E evidentemente que isso daí tem um padrão muito mais fragmentado e muito mais diversificado. você tem desde unidades como por exemplo a escola politécnica que simplesmente estabeleceu o calendário, estabeleceu qual era o calendário, fez levantamento com os estudantes, forneceu equipamento para os estudantes que não tinham acesso à internet, quer dizer, centralizou e implementou essa decisão até unidades que delegaram essa decisão por sua vez para os coordenadores de curso e às vezes para os departamentos e às vezes até para o professor. Quer dizer, a resposta da universidade aí é um caleidoscópio, caleidoscópio de respostas. Algumas muito ativas, outras e algumas simplesmente disseram não, olha, a gente não sabe fazer isso e não vamos fazer e chega. Tá certo? Vamos passar exercício para os alunos fazerem e depois a gente vê o que a gente faz. tá certo? Então você tem uma diversidade muito grande de respostas. A gente também percebe um esforço para organizar o monitoramento, isso é um elemento bastante importante que vem das autoridades centrais, tá certo? Mas ainda assim a gente tem uma... a qualidade da informação é muito, muito baixa, primeiro, e há aquilo que eu poderia chamar de uma incerteza normativa, quer dizer, o fato das autoridades centrais terem tomado uma posição assim não impositiva, uma decisão de ter um comportamento não impositivo, também significou que para quem está ali na ponta, você em muitas situações, principalmente no ensino de graduação, você vive uma incerteza normativa, você não sabe se você pode cobrar a presença dos alunos, você não sabe se você pode fazer avaliação, se a avaliação vale, você sabe que aquela atividade online vai valer alguma coisa para as atividades previstas para o ensino, mas não tem muita certeza se aquilo lá vai substituir de fato o ensino presencial que estava previsto, então você tem aqui, quer dizer, enquanto aqui na Universidade de Tampere você tem um certo regramento bastante, acho que até para o nosso gosto um pouco impositivo demais, no caso da USP você tem uma resposta fragmentada, caleidoscópica e com uma baixa certeza normativa em termos de o que isso significa para o futuro da universidade. Bom, os desdobramentos da crise eu acho que eles são de duas, são de várias ordens, primeiro eu acho que, e a gente não está se dando conta disso aqui na USP e é uma coisa mais, eu acho que para fora, por esse mundo afora isso é uma questão central, que é uma ameaça à sustentação financeira e aí, Pedro, eu acho que você teria aí uma experiência bastante grande nessa questão. Você quer falar agora ou fala depois? Eu posso falar no final, mas como preferir, como preferir, se quiser terminar. Não, é, bom, eu já estou mais ou menos terminando também, então você tem essa ameaça à sustentação financeira, essa ameaça ela é, ela aparece, por exemplo, na Inglaterra, em torno da questão do aluno estrangeiro, porque o aluno estrangeiro, como ele está bloqueado e as universidades inglesas, elas tinham, digamos assim, uma estratégia de negócio muito focada na atração e na contribuição financeira desses estudantes estrangeiros, essa universidade ela está ela está extremamente ameaçada. Se você pega uma universidade como a Universidade de Tampere, por exemplo, como ela é sustentada por recursos públicos e esses recursos públicos estão estressados pelo esforço que os países estão fazendo para empurrar a economia para frente e enfrentar os custos da própria epidemia, há uma certa paira, uma certa dúvida se de fato o governo vai honrar o compromisso até o fim. Quer dizer, evidentemente que a universidade não vai ficar sem nenhum apoio, evidentemente que não, mas já há, por exemplo, dentro da Universidade de Tampere uma discussão sobre a eventual necessidade de você fazer cortes no corpo de funcionários e inclusive no corpo acadêmico, dada a incerteza desses recursos. O setor privado, que é muito importante internacionalmente, é importante em muitos países, no Brasil é muito importante, responde por 75% das nossas matrículas de graduação, em todos os países está profundamente ameaçado, porque esta crise significa que uma parcela importante dos jovens, dos clientes desse setor privado vão adiar a decisão, pelo menos adiar a decisão de fazer a universidade, está certo? Existe uma outra ameaça latente, que é uma desconfiança do mercado em relação à qualidade da formação, da formação que está sendo oferecida pela educação online. Veja bem, aqui essa ameaça é muito latente, porque se for uma coisa episódica que se restringia a este semestre, um ou dois termos de curso e esse problema não é um problema que vai ser realmente importante, mas se essa situação de incerteza continuar, a gente vai ter um problema sim, vai ter um problema de convencer a sociedade que a educação online tem as mesmas características. Você tem um impacto sobre as dinâmicas de inclusão, evidentemente que essa expansão do ensino superior ela significou uma dinâmica de inclusão muito forte e exatamente os jovens oriundos de famílias de renda mais baixa são os mais vulneráveis que tem uma qualidade de acesso muito pior e, portanto, são os que vão, digamos assim, ter maior problema em relação a essa dimensão. há uma expectativa, por exemplo, na África já há uma expectativa de que o processo de expansão de acesso ao ensino superior seja profundamente afetado por essa dinâmica. Isso significa que, colocado diante da necessidade de ajudar, contribuir com a sobrevivência da família, uma parcela importante dos jovens, principalmente dos jovens oriundos de famílias de renda mais baixa, vão desistir de estudar e vão sair à luta para conseguir contribuir para a sobrevivência. Então, isso daí significa um breque nessas dinâmicas de expansão do ensino superior absolutamente importantes. E a gente tem que lembrar que este breque na expansão do ensino superior, ele também tem impacto sobre o mercado acadêmico. A gente sabe disso, tá certo? Se a universidade não se expande, os novos doutores não encontram emprego no ambiente acadêmico e, dependendo da maneira como eles foram formados, o ensino pós-graduado perde relevância e, portanto, perde a tratabilidade. Tá certo? A gente tem uma crise que está chegando perto e que a gente até agora fez de conta que não existe, que é a questão da avaliação do desempenho dos estudantes atuais, mas principalmente o problema do acesso. No Brasil, esta crise vai se colocar com toda força no próximo semestre. O Brasil tem uma estrutura de acesso que é inteirinha dependente do sucesso do estudante num exame. Se, até o final do ano, nós não conseguimos encontrar uma vacina, realizar um exame da natureza, como é o exame, esse tipo de exame que a gente faz no Brasil, é uma loucura, é uma coisa que vai ser proibida. Mas, se a gente não faz o vestibular, no caso das universidades paulistas, se nós não fazemos o vestibular, o que é que a gente vai usar no lugar deste exame para selecionar aos novos alunos? A gente vai simplesmente empurrar com a barriga e falar assim, não, a gente não faz vestibular esse ano, e aí, no lugar de 4 milhões de inscritos para o Enem, por exemplo, a gente vai ter o quê? 8, 10 milhões no ano que vem? Está certo? Quer dizer, imagina o que isso significa para o estudante, imagina o que isso significa para o candidato para o ensino superior e o impacto que isso tem na imagem da universidade diante da sociedade. Isso é um problema que a gente ainda está fazendo de conta que não existe. A gente ainda está, digamos assim, com a estratégia de avestruz, enfia a cara no chão, no buraco e faz de conta que isso não vai acontecer. Mas é um problema que está chegando perto de nós. Está certo? Uma dinâmica que eu acho que é surpreendente foi a uma intensificação entre aspas e a gente está vivendo isso hoje com o Pedro lá em Portugal e a gente aqui conversando sobre o mesmo tema num webinar. Está certo? Uma intensificação deste formato de internacionalização. Na verdade, a crise ela teve, como ela suspendeu todos os encontros presenciais, todos os congressos, etc, etc, ela acabou abrindo espaço para você fazer encontros via internet, encontros esses que podem ser acompanhados por pessoas do mundo todo. Então, você pode ter gente aí do mundo todo acompanhando, discutindo uma apresentação, está certo? Há alguns estudos bastante interessantes que mostram como isso aumentou a penetração do debate científico em outros canais, em outras arenas, é uma área que merece ser estudada com bastante carinho. Está certo? E uma outra coisa que cresceu foi a presença, contraditoriamente, a presença da universidade no ambiente societal. Está certo? A ciência é uma ferramenta importante nessa crise e houve um movimento no sentido de abrir o acesso ao conhecimento em diferentes áreas. Você tem universidades americanas que, por exemplo, abriram todos os cursos para o acesso global. Você tem instituições que a USP passou a, por exemplo, transmitir online apresentações da nossa orquestra sinfônica, porque a USP tem uma orquestra sinfônica. Pedro, eu não sei se a Universidade do Porto tem, mas a gente tem. E essa orquestra sinfônica, como disse um professor conhecido meu, nunca teve tamanha audiência como agora ela tem com as transmissões online. Então, é uma coisa realmente, quer dizer, a universidade é interessante que ela se tornou mais presente num momento de crise. Tá certo? Bom, agora, para terminar, a gente pode pensar um pouco nos impactos de longo prazo dessa mudança. Eu acho que a coisa mais importante dessa mudança é que ela acelera uma mudança institucional que já vinha acontecendo nas universidades globalmente. Tá certo? Veja bem, a universidade ela tem esse desenho tradicional, curso de bacharelado, quatro anos, um foco muito grande no bacharelado, no ensino, na pós-graduação, tá certo? É um desenho, digamos assim, bastante elitista, focado nessa ideia de que o papel da universidade é certificar profissões e isso é um modelo antigo da universidade. Esse é o modelo, digamos assim, da universidade de elite que atende uma elite muito seletiva da população, que passa por toda, consegue passar por toda a linha de formação que leva à universidade e que vai então se formar para algumas profissões muito específicas e muito seletivas que são aquilo que uma colega minha da Unicamp chama das profissões imperiais, né? A advocacia, medicina, e o que mais? Letras, tá certo? Instituição, cursos fechados. em torno de uma formação muito fechada, muito desenhada e muito estruturada. Há uma dinâmica, à medida que a universidade vai se massificando, este formato, neste formato, a universidade compete com provedores, digamos assim, diploma Mills, tá certo? Provedores de diploma no espaço e enquanto toda a dinâmica rodar, girar em torno da produção dessa certificação, esta, a produção, a certificação é o elemento mais importante, não a formação, a qualidade das competências, das habilidades que esse aluno desenvolve na sua passagem pelo estudo universitário, tá certo? e nesta, neste, neste modelo tradicional, o impacto da universidade do ensino superior nas dinâmicas de mobilidade, de inclusão social é muito limitado, é muito limitado porque a tendência é, quando você massifica, você cria um setor, digamos assim, demand driven dentro da, dentro do ensino superior, que simplesmente reproduz, mimetiza a formação universitária e distribui e distribui títulos, mas isso significa que esses títulos já, assim, em pouco tempo eles começam a perder relevância do ponto de vista da trajetória futura desse, desse, desse jovem, tá certo? No Brasil a gente já vive essa realidade, quer dizer, o Brasil ele tem um ensino superior completamente desenhado nesse modelo antigo, arcaico, focado no bacharelado, no curso do bacharelado, etc, etc, o que que a gente tem? A gente já tem hoje em dia pelo menos metade das pessoas que se formaram, eu tô trabalhando com esses dados, metade das pessoas que se formaram entre 2017 e 2011 e 2017, elas não sequer conseguiram ter acesso a um emprego formal, tá certo? Não vão pensar que 50% dessas pessoas são empreendedores, porque não são, eles estão numa situação de informalidade com uma série de problemas aí pra garantir a sua sobrevivência. Da metade que consegue emprego formal, um terço deles estão empregados em posições que não exigem ensino superior pro emprego, tá certo? Esses são dados oficiais da RAIS. Então, a gente já vive a falência desse sistema. E o que que aconteceu? A crise acelerou em muitos países e está acelerando e eu tenho a impressão que a longo prazo ela é isso, mas isso aí evidentemente é um exercício de futurismo, uma aceleração da mudança do ensino superior pra outros desenhos, pra desenhos mais híbridos, aonde a questão da certificação pode ser uma coisa mais fluida, aonde estudantes e você tem uma a relevância da mudança do sistema de Bolonha é muito importante porque você pode ter uma formação muito mais fluida e muito mais centrada na produção de competências realmente relevantes do que na produção de um certificado. Tá certo? Essa crise também está aumentando uma vulnerabilidade que já existia, mas que agora está se tornando mais evidente, que é a vulnerabilidade da universidade diante dos seus stakeholders externos. Tá certo? Alguns autores já vinham discutindo, isso já vinha diante da crise, a ideia de que o ensino superior precisaria eventualmente reconstituir o contrato social que sustenta a universidade do contrário, a universidade teria uma dinâmica que levaria a ela se transformar num grande escolão, num grande escolão e assim por diante. Eu acho que aqui você tem essa vulnerabilidade mais do que isso, eu acho que você tem dinâmicas que enfraquecem a legitimidade das grandes universidades e que colocam essas universidades quase, não, eu não diria que impede igualdade, mas numa situação muito mais vulnerável em relação a esses setores, digamos assim, provedores de diploma. Então, isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar para frente e é um problema que depende muito da capacidade de resposta da instituição em relação a essa crise. Eu acho que instituições que não conseguiram responder a essa crise, elas saem dessa experiência muito enfraquecidas. Instituições que conseguiram responder, que significa você, de alguma maneira, conseguir preservar a vida universitária, nem que seja através da atividade online, e aumentar a presença da universidade na sociedade, elas evidentemente saem fortalecidas, outras não. Tá certo? E uma outra dinâmica que eu acho que é importante a gente lembrar é que esse processo todo mostrou quão importante é aquilo que a gente poderia chamar de uma inteligência institucional, ou seja, a capacidade da instituição, da administração central da instituição de ter uma informação precisa num momento que ela, né, e atualizada para a tomada de decisão. Tá certo? Isso evidentemente aumenta a pressão para que a universidade desenvolva ferramentas, ferramentas de informação, ferramentas de tomada de decisão que, de alguma forma, na nossa experiência, colocam em dúvida a chamada lógica colegiada. Tá certo? Porque o modelo colegiado é um modelo que responde bem ao dia a dia, mais para enfrentar, a gente está vendo que para enfrentar esses desafios ele é limitado. Tá certo? Eu acho que, principalmente, eu acho que no caso das nossas universidades, essa questão da inteligência institucional até hoje, ela sempre teve vinculada a, ela sempre teve associada a possibilidade de resposta da universidade às questões e às demandas que vêm desses agentes internacionais, dos rankings internacionais, etc, etc. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que, de maneira geral, o que a universidade no Brasil faz em termos de inteligência institucional é ter uma ferramenta para conseguir a informação, para prestar essa informação, principalmente para os rankings internacionais. Tá certo? Quer dizer, a gente está sempre tentando correr atrás dessa demanda. Tá certo? Eu acho que essa área vai passar por um redesenho porque ela se mostrou extremamente importante para você conseguir monitorar e informar as decisões em tempo ideal. Bom, eu acho que basicamente é isso e eu vou passar então agora a palavra para o Pedro para ele fazer uma apresentação. Viva, muito obrigado. Conseguem-me ouvir bem? Estamos te ouvindo perfeito. Obrigada, Beti. Muito obrigado, Beti. Eu acho que a Beti já disse quase tudo, eu agora já não tenho, eu não vou fazer uma apresentação até para ser mais participativa até pela hora. ia só se calhar fazer dois comentários principais. Um que vai no sentido aliás daquilo que a Beti já apresentou que são de facto os impactos do ensino superior e eu sobretudo sublinharia apenas só duas ou três notas primeiro que esses impactos são de facto multidimensionais. ou seja, um dos aspectos que eu acho que vai ser muito importante para ir percebendo o impacto das crises, não é? Porque nós estamos a falar aqui de, podemos falar da crise mas no fundo vamos ter várias crises, ou seja, temos, desde logo a crise do ponto de vista de saúde mas já começamos a ter claramente também a questão da crise económica, a crise social, vamos perceber ou vamos acompanhar e perceber em que medida não vamos ter também uma crise política em muitos países e também à escala internacional nomeadamente do ponto de vista de relações multilaterais, de coordenação internacional e temos vários sinais desse ponto de vista portanto há aqui várias crises e exatamente também porque temos várias crises temos um impacto multidimensional no ensino superior ou seja, temos impactos na forma como nós trabalhamos nomeadamente do ponto de vista de ensino na questão da investigação tem um impacto na relação entre as universidades por exemplo do ponto de vista de colaboração de fluxo de mobilidade por exemplo que é uma questão muito importante em alguns espaços regionais de ensino superior e certamente do ponto de vista europeu ou seja, uma das características que se consolidou muito nas últimas três décadas no ensino superior europeu foi a questão da mobilidade dos estudantes os estudantes poderem passar uma parte do seu período de formação numa outra universidade o chamado programa Erasmus que movimenta milhares de estudantes todos os anos e que de repente sofreu aqui um choque porque em muitos casos muitos desses estudantes se regressaram rapidamente aos seus países de origem e portanto como é que isso vai funcionar qual é o impacto nos próximos anos o impacto também na própria relação entre as universidades e o seu meio envolvente porque o que é que aconteceu em termos dos projetos da capacidade do serviço à comunidade como é que isso ficou e como é que isso vai ser moldado ao nível nos próximos anos nos próximos meses mas também nos próximos anos e é muito daquilo que a Beto já chamou a atenção e que eu estava aqui a tentar sublinhar alguns aspectos e eu acho que é muito difícil ainda perceber o que é que são efeitos de curto prazo e o que é que são efeitos de longo prazo o que é que são efeitos reversíveis e efeitos irreversíveis ou seja quanto é daquilo que está a mudar ou que nós agora estamos a funcionar de uma forma diferente e vamos certamente nos próximos meses nos próximos porventura no próximo ano académico portanto o resto de 2020 2021 quanto é que aquilo a forma como nós estamos a funcionar neste momento vai reverter a um modo mais parecido com aquilo que nós conhecíamos antes de fevereiro março 2020 e quanto é que de facto vai acelerar um conjunto de dinâmicas ou mudar de tal forma ou expor a universidade a uma forma de funcionar de se organizar que não torna possível regressar esse modo anterior e portanto por exemplo num dos aspectos que é que a Bete salientava como seja a questão dos modos de ensino eu não acho que nós vamos permanecer a partir do momento que possamos regressar ao modo presencial vamos regressar ao modo presencial mas provavelmente não vamos regressar ao modo presencial da forma como nós tínhamos antes desta crise e é provável que os modelos híbridos de formação seja que combinem componentes tecnológicas seja síncronas seja não síncronas seja de interação ao mesmo tempo ou de materiais que nós disponibilizamos aos alunos para eles utilizarem para eles acederem conforme o seu tempo conforme a sua disponibilidade é muito provável que isso vá ter um desenvolvimento muito grande e muito mais estruturante até porque muitos professores foram obrigados de repente a familiarizar-se com essas ferramentas de uma forma que não o teriam feito se isso não tivesse acontecido eu não acho que nós estejamos exatamente no modelo de ensino à distância estamos quase como diriam alguns colegas já estamos no modo de ensino de emergência portanto nós estamos a funcionar em regime de emergência todos um pouco isso é diferente do ensino online porque basicamente em muitos casos o que se fez foi transpor para plataformas à distância exatamente a forma como nós trabalhávamos e depois foi o choque de perceber que isso não funcionava e houve professores que de facto se adaptaram que investiram no sentido de ajustar a forma como trabalhavam os seus materiais e há outros que resistiram e portanto nós estamos exatamente nessa fase de ajustamento mas o próprio funcionamento das instituições conforme a Beto estava a dizer não é claro quanto é que vai mudar e como é que vai mudar nós neste momento estamos também vamos fazendo as reuniões por meios virtuais mas se este processo for um processo que perdure há algum tempo isso pode ter de facto consequências e pode nos levar conforme dizia a questionar modos de governação e modos de gestão e perceber quais é que estão mais ajustados e quais é que podem ser mais eficazes a responder a estes desafios e portanto pode claramente desequilibrar num determinado sentido eu em termos só dos impactos só salientava mais um antes de passar para a questão de financiamento que é o aspecto que a Beto me pedia para desenvolver que é a questão desta situação um bocadinho paradoxal que é num contexto que nós vivíamos de crise do conhecimento e de crise da da autoridade do conhecimento e da autoridade científica que tem sido muito questionada em vários países e eu não vou dar exemplos para não criar situações mais suscetíveis mas acho que todos nós temos presentes vários exemplos onde isso tem sido visível ao mesmo tempo nós estamos a viver um tempo onde claramente o conhecimento científico e o conhecimento especializado ganhou uma visibilidade social como provavelmente não teremos outros exemplos e certamente há muito nós não esperaríamos isso e este conhecimento certamente nas questões da saúde e nós vimos como os responsáveis políticos passaram a aparecer de uma forma muito visível acompanhados de especialistas e acompanhados de especialistas como forma de fundamentar de legitimar mas muitas vezes a tensão entre digamos assim a posição dos especialistas e a posição dos decisores políticos mas vemos também como isso começa a aparecer do ponto de vista económico ainda não é visível é mais visível em alguns países é menos visível em outros conforme o processo e a evolução da fase em que estamos da crise nomeadamente da crise de saúde mas isso vai surgir e se na parte de saúde isso às vezes aparecia na parte económica certamente que vai aparecer é as contradições e as tensões dentro do conhecimento ou seja nós não vamos ter uma posição aliás já na questão dos especialistas de saúde nós já víamos muitas vezes aparecer em posições diferentes e aliás nós vimos isso na evolução nas tensões das próprias posições da Organização Mundial de Saúde e na forma como determinadas recomendações iam evoluindo e os meios de comunicação social a terem alguma dificuldade em lidar qual é a posição dos especialistas como se houvesse uma posição dos especialistas e depois vamos descobrindo que os epidemiologistas os especialistas de saúde pública não têm uma única posição e uma única interpretação acerca dos dados acerca dos indicadores de contágio acerca da curva epidemiológica etc mas quando nós passarmos para a questão económica e para a crise económica e social obviamente que essas diferenças vão se tornar ainda mais notórias e portanto esta grande exposição e esta grande visibilidade esta centralidade do conhecimento vai se tornar aquilo que nós diremos em linguagem popular uma faca dois gumes ou seja se por um lado de visibilidade de exposição sublinhou a importância do conhecimento vai também mostrar as fragilidades e as limitações do conhecimento e para mim não é claro se a universidade e se a ciência vão sair mais fortalecidas no final da crise do que o que estavam antes e eu acho que é claro que nós gostaríamos que elas saíssem mais fortalecidas mas eu não tenho a certeza que isso vai acontecer e portanto acho que temos que ver isso com algum cuidado para a questão do financiamento porque muitos destes aspectos que eu tenho estado aqui a elencar de uma forma muito sintética eu achei que estava aqui alguém a dizer qualquer coisa no chat não sei se há alguma pergunta não está tudo bem está tudo certo é ok pronto mas se houver alguma questão estejam à vontade de suscitar vários dos aspectos que eu fui mencionando são aspectos que vão ter necessariamente consequências do ponto de vista de financiamento e que eles não surgem exatamente num vazio do ponto de vista de políticas de financiamento e portanto há um conjunto de tendências que nós observávamos em termos de políticas de financiamento por exemplo no caso europeu que passavam por uma muito maior ligação à regulação do mercado e da concorrência a nível de financiamento de concentração dos recursos em algumas instituições os programas da excelência a questão de premiar o desempenho a pressão nas universidades para a diversificação do financiamento é nesse contexto a questão da partilha de custos nomeadamente com a participação dos estudantes e das famílias numa parte dos custos através do pagamento de taxas é nesse contexto que esta crise vai surgir que ela obviamente vai afetar de uma forma diferenciada as universidades e os diferentes sistemas claramente as universidades privadas eu acho que vão estar muito mais expostas à crise porque estão muito mais dependentes da procura portanto mesmo que o financiamento público possa sofrer apesar de tudo o financiamento público tem uma inércia tem uma uma rigidez do ponto de vista de despesa que sustenta melhor numa situação de crise do que o financiamento privado até porque nós normalmente olhamos para a formação numa lógica contracíclica ou seja quando o mercado de trabalho está mais adverso portanto quando há mais desemprego há maior incentivo a estudar porque o custo de oportunidade de estar a estudar diminui simplesmente a crise em alguns casos pode ser o choque foi de tal forma rápido do ponto de vista de desemprego e a crise em alguns setores e em alguns grupos sociais pode ser de tal forma profunda que não é claro para mim que haja de facto uma resistência do ponto de vista da procura de ensino de deporado e portanto sobretudo o setor privado que em muitos casos é um setor de absorção da procura que o setor público não consegue absorver eu acho que pode estar numa situação particularmente frágil e eu acho que no caso do Brasil em que há um peso muito grande do setor privado e sobretudo do setor privado com orientações muito comerciais muito ligadas ao mercado eu acho que essa questão vai ser uma questão e que em alguns casos já estava a sofrer algumas dificuldades nos últimos anos eu acho que essa questão se vai colocar claramente e portanto do ponto de vista do setor privado eu acho que a situação vai ser muito complicada certamente nos próximos ano e meio dois anos e para mim não seria surpreendente que um conjunto de instituições privadas por exemplo não conseguissem aguentar e que houvesse um processo ou de desaparecimento ou de fusões e de aquisições no setor privado relativamente ao setor público é óbvio que a crise económica vai ter um impacto brutal do ponto de vista do financiamento público porque ela tem um impacto duplo ou seja ela tem um impacto do lado da receita e tem um impacto do lado da despesa porque há esta paragem muito significativa da atividade económica portanto do ponto de vista da receita fiscal isso vai ter um impacto muito grande em termos da arrecadação fiscal de muitos países mas ao mesmo tempo a pressão para a despesa seja em termos de apoios sociais em termos de apoios ao desemprego seja nas políticas que muitos governos estão a fazer para sustentar empresas para tentar no fundo aquilo que muitos países estão a fazer é tentar congelar a sua estrutura produtiva para que ela se mantenha o mais possível para que à medida que for atenuando a crise sanitária poder reativar e essas estruturas produtivas estejam em condições de reativar mas esse processo nós estamos a ver isso quer na Ásia quer na Europa não é um processo rápido portanto nós não vamos ter um retomar da atividade económica sobretudo para alguns setores como o turismo a restauração a indústria do entretenimento portanto há setores onde isso vai ser muito mais restritivo e em alguns casos pode demorar meses ou mesmo mais do que um ano um ano e meio a recuperarem ou um ritmo de atividade normal e portanto a necessidade de apoio do Estado pode ser muito significativa e portanto nós vamos ter claramente aqui uma pressão muito grande porque vamos ter vários setores a concorrerem por esta uma capacidade do Estado relativamente exígua que vai depender muito da capacidade de endividamento dos Estados e portanto Estados que já estejam muito endividados governos que já estejam muito endividados países que já estejam mais endividados vão ter claramente dificuldades do ponto de vista europeu a questão que se está a colocar muito é que depende muito do que é que seja a resposta coordenada do ponto de vista da União Europeia e nós ainda não temos alguns elementos ou seja apesar de tudo a União Europeia conseguiu formular uma resposta de emergência para o apoio aos desempregados para o reforço da despesa pública em saúde que é uma resposta que está neste momento acordada e que em alguns casos já começa a ser formalizada portanto é provável que alguns desses financiamentos cheguem aos países europeus provavelmente não durante o mês de maio mas já durante o mês de junho portanto antes do verão e por isso há aqui alguma capacidade de resposta mas depois há outra parte da resposta que não é digamos assim a resposta de emergência mas é a resposta de relançamento económico que é onde há ainda muita certeza não sei se viram portanto ontem as lideranças francesas e alemã que são digamos assim aquilo o eixo que normalmente nós dizemos que o eixo franco-alemão que é um eixo central para muitos aspectos da dinâmica da União Europeia fizeram uma proposta conjunta que não sendo tão ambiciosa como a proposta que estava em cima da mesa é uma proposta que não põe tanto não assenta tanto em empréstimos e aposta mais numa lógica de solidariedade e sobretudo de solidariedade com as regiões com os países com os setores que sofreram mais com a crise sanitária como penso que devem ter acompanhado a experiência europeia nos últimos 10 anos foi uma experiência feita de bastantes extensões porque a resposta à crise financeira de 2008 foi uma resposta bastante mais assente na digamos assim em exigências e menos em solidariedade através de políticas de austeridade à expectativa de que a resposta desta vez por um lado está a ser mais rápida e por outro lado seja uma resposta que não deixe não reforça as desigualdades ou seja apesar da crise ter afetado todos os países e portanto também todos os sistemas de ensino superior a capacidade de resposta à crise é muito diferente ou seja não é a mesma coisa a capacidade de resposta por exemplo da Itália que tem uma das maiores dívidas públicas do mundo e que tem um peso da dívida em termos do produto interno bruto muito elevado faz por exemplo a capacidade de resposta da Alemanha que tem um nível de dívida relativamente baixo e portanto pode permitir-se neste momento uma política de apoio ao setor público e ao setor privado e portanto também às universidades também às empresas que poderá ter efeitos do ponto de vista de investigação e desenvolvimento e de parceria com as universidades muito mais forte e portanto o grande desafio que vai surgir do ponto de vista da Europa e que vai ser também central para o ensino superior é qual é a capacidade da Europa ter uma resposta minimamente coordenada porque se essa resposta não funcionar ou porque demora muito ou porque é muito tímida ou porque não contribui para uma recuperação mais ou menos ao mesmo ritmo dentro da Europa isso vai ter necessariamente consequências do ponto de vista de toda a União Europeia e vai ter consequências também em fluxo de mobilidade na colaboração entre as universidades na capacidade para gerar conhecimento e portanto as universidades irão também sofrer significativamente desse ponto de vista e se isso acontecesse a tendência seria também para reforçar algumas tendências que nós já tínhamos anteriormente que era de muito maior diferenciação e de muito mais estratificação e de muito maior desigualdade dentro da União Europeia e entre as próprias universidades europeias em que teríamos claramente sistemas mais privilegiados com níveis de financiamento mais elevados com mais qualidade e outros claramente numa situação bastante mais frágil e eu acho que para ficar por aqui se houver alguma questão se houver algum aspecto que queiram desenvolver podemos prosseguir ótimo super super obrigada Pedro e Betty normalmente se gostamos muito de discutir e debatir nos seminários então vamos aproveitar eu estou avisando a todos se querem abrir tem três formas de participar ou você levanta a mão ou você manda uma pergunta no Q&A ou você levanta uma pergunta ou você pode fazer uma pergunta no chat então normalmente as pessoas diferentes pessoas adotam diferentes formas de perguntar e também conseguimos também fazer as pessoas levantar as mãos falar e fazer a pergunta pessoalmente então estou abrindo aqui só para ver se chegam algumas perguntas eu queria começar só fazendo uma primeira pergunta porque achei super importante um pouco contrastar isso que você estava justo que o Pedro estava concluindo um pouquinho sobre você estava chamando a atenção eu adorei a questão da da Betty colocar esse contraste de modelos de universidades olhar a USP mas em um contexto internacional e olhar outra instituição e agora o Pedro estava discutindo um pouco essa questão da Europa e heterogeneidade da resposta europeia só para um pouquinho provocar a Betty como você falou sobre a USP talvez uma pergunta seria como se compara a experiência da USP com as outras instituições dentro mesmo do estado de São Paulo e também pensando nas universidades federais isso seria uma questão um pouco porque acho que é importante pensar nessa heterogeneidade e as implicações dessa experiência e um pouco nesse sentido Pedro se eu puder discutir da mesma forma mesmo que se está conseguindo ou se está procurando conseguir construir um consenso europeo sobre as respostas está começando a quais são os incentivos para as universidades neste momento elas de querer salvar elas mesmas então existe uma questão de querer coordenar cooperar abrir as universidades mostrar cooperação na ciência a gente está vendo muita as pessoas compartilhando dados compartilhando pesquisa querendo realmente resolver a pandemia mas também tem uma questão enquanto mais eu abro a instituição eu tenho o risco de perder meus alunos para outros lugares então como você está pensando essa questão de quanto especialmente do lado de uma universidade europeia quanto abrir e quanto risco isso envolve para perder frente aos competidores e eu estou vendo que o Paulo Ritch está com uma pergunta também que ele quer colocar mas enquanto o Paulo está digitando a pergunta deixo talvez vocês com as minhas comentários e não sei também Beth se você queria comentar sobre o que o Pedro comentou sim não eu acho que tem duas primeiro respondendo a sua questão eu acho que todas as aqui no Brasil a gente tem dois grandes setores setor público e setor privado eu acho que houve uma diferença muito grande no padrão de enfrentamento digamos assim da crise do setor público para o setor privado eu acho que as grandes universidades privadas elas tiveram comportamentos semelhantes as universidades públicas então por exemplo houve essa preocupação com os alunos que não tinham acesso com os chamados os alunos que entraram por cota ou por programas de inclusão há uma certa preocupação principalmente porque há uma preocupação de você conseguir conservar esses alunos exatamente isso que você estava falando em relação à competição então eu acho que desse ponto de vista houve uma certa convergência eu acho que no caso das universidades públicas eu acho que você teve duas posições diferentes algumas universidades simplesmente suspenderam as aulas e falaram bom a gente retoma quando puder a gente não vai eventualmente manter contato com os alunos etc mas o semestre está suspenso tá certo eu acho que essa decisão foi uma decisão extremamente arriscada é uma decisão arriscada em algumas universidades eu acho que de maneira geral a universidade brasileira ela teve essa reação descoordenada cada unidade cada parte da universidade respondeu a esse desafio de uma maneira diferente e particularmente essa decisão de cancelar as atividades cancelar o semestre eu acho que é uma decisão extremamente arriscada porque exatamente como disse o Pedro como você não sabe quanto tempo isso vai durar e há alguns estudos que mostram que da mesma forma que o turismo o sistema universitário talvez seja um dos últimos sistemas a voltar à plena normalidade porque é um sistema o tipo de ensino que você tem dentro da universidade faz com que o estudante circule muito então um estudante com doente ele em uma semana tem um professor americano que fez esse estudo ele mostrava que em uma semana esse estudante poderia ter contrato com mais de 500 estudantes então uma pessoa doente pode propagar a doença a rapidez de transmissão a virulência da transmissão desse vírus torna particularmente difícil retomar as atividades agora eu vou deixar para o Pedro responder duas outras coisas muito rapidamente uma de uma forma geral as universidades europeias continuaram a funcionar ou seja o esforço tem sido de manter toda a atividade e de manter digamos assim que os alunos terminem o curso o nosso ano académico está a aproximar-se do final portanto termina agora entre junho maio junho julho e portanto a ideia é terminar em muitos casos será possível terminar com alguns aspectos presenciais nomeadamente em termos de avaliação isso é o que está por exemplo previsto no caso de Portugal em muitos casos foi também possível explorar formas de avaliação online portanto o ano académico vai correr e eu acho que apesar de tudo o teste vai ser no próximo ano académico porque neste semestre os estudantes aceitaram que isto era uma situação imprevista e de emergência mas em setembro outubro nós já não vamos poder dizer que fomos surpreendidos e portanto a exigência e a tolerância dos alunos vai ser a exigência vai ser muito maior e a tolerância vai ser muito menor o lado positivo é que eu acho que apesar de tudo vai ser possível combinar em muitos sistemas uma parte mais presencial e uma parte online aquilo que a Beto dizia nós não vamos voltar a poder ter nos próximos tempos 100, 150 alunos numa sala de aula porque não conseguimos distanciá-los portanto isso vai implicar trabalhar de uma forma diferente porque vamos ter que trabalhar com grupos pequenos e se calhar transpor para as plataformas uma grande parte da componente dispositiva e por isso é que eu digo que acho que algumas destas coisas vão ter um impacto até na forma como nós trabalhamos com os alunos a forma como nós ensinamos e quanto mais nós investirmos nisso e quanto mais nós experimentarmos vai ser difícil regressar ao ponto onde nós estávamos antes da crise relativamente à questão de certa forma a Lorena coloca de cooperação de competição que é um dilema que às vezes os Estados vivem já há algum tempo sobretudo porque quer de ponto de vista nacional no contexto europeu quer mesmo à escala europeia portanto supranacional houve de facto um exacerbar da concorrência ao mesmo tempo que grande parte dos programas eram programas de cooperação e portanto nós vivemos numa certa eu não gosto de ter uma esquizofrenia mas precisa de uma certa esquizofrenia institucional que é por um lado nós somos fortemente estimulados a concorrer e a competir e ao mesmo tempo somos precisamos de cooperar porque grande parte dos programas seja a nível nacional seja a nível europeu requerem essa cooperação uma das questões que eu acho que vai ser central aí é qual é a capacidade de regulação do sistema e essa capacidade conforme a Beto também sinalizava foi sendo claramente enfraquecida ao longo dos últimos anos e portanto até porque em vários países europeus ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos houve uma evolução em que o Estado passou de uma posição que de certa forma garantia igualdade de condições a todas as universidades no sistema para uma situação em que o Estado claramente privilegiava algumas partes do sistema privilegiava algumas instituições por exemplo dando-lhes um estatuto especial de ponto de vista legal dando-lhes mais autonomia dando-lhes mais recursos financeiros mesmo dentro do setor público e portanto não é claro para mim qual é a capacidade e quando eu digo capacidade não é apenas capacidade de ponto de vista administrativo mas capacidade política para fazer uma regulação do sistema e não deixar que digamos assim que haja uma certa seleção natural no sistema não só do ponto de vista das instituições mas também quais as áreas que vão sobreviver melhor e quais as áreas que vão sofrer mais quais os estudantes que vão apesar de tudo ter uma educação com mais qualidade e com mais apoio e aqueles que vão claramente ser mais penalizados e mais prejudicados até naquilo que a Beto dizia em termos de trajetória no mercado de trabalho no que diz respeito a resposta europeia eu acho que apesar de tudo as universidades têm aí uma oportunidade que falta saber se são capazes de aproveitar porque as universidades são instituições absolutamente centrais do ponto de vista da identidade europeia são um elemento de interligação aliás há muitos políticos que muitas vezes dizem que o programa Erasmus foi o programa mais bem sucedido de mais êxito na União Europeia até do ponto de vista de criação de fortalecimento de uma identidade europeia comum nas novas gerações e portanto apesar de tudo eu acho que há razões para algum otimismo de que o próprio ensino superior as próprias redes de investigação poderão ser particularmente importantes para manter laços de solidariedade e de coordenação do ponto de vista europeu e aliás mesmo no caso da experiência da Inglaterra que saiu recentemente do Reino Unido da União Europeia os meios académicos universitários de investigação foram dos setores que mais lutaram para que a União Europeia permanecesse para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia e continuam ainda hoje também a fortalecer para que nas negociações as o sistema de ensino superior inglês e o sistema científico inglês permaneça fortemente ligado à União Europeia portanto essa dimensão apesar de tudo de colaboração que é muito forte em muitos aspectos seja no ensino seja na investigação eu acho que podem ser muito importantes para fortalecer este sentido de solidariedade e de uma resposta conjunta e eu acho que isso não é exclusivo do ponto de vista da União Europeia eu acho que noutros contextos as universidades têm um papel importante a desempenhar também no sentido de apelar a uma ideia de coesão social ok Paulo enviou a pergunta escrita mas eu não sei se Paulo você vamos procurar que você fale ou você eu habilitei o seu microfone então o professor Paulo Ritchie do departamento de ciência política da USP eu não sei se ele vai conseguir ativar o microfone fazer fazer a pergunta se ele não consegue eu vou ler o que ele colocou ele disse pegando o gancho da Lorena queria pensar as diferenças entre a América Latina e Europa o modelo de Bolonha é considerado um grande avanço e positivamente avaliado na Europa debate-se se pode ser adotado na América Latina mas pensando apenas no Brasil temos como repensar nosso sistema universitário no curto prazo e incorporar o que o modelo de Bolonha implementou se sim quais aspectos por exemplo repensar o mestrado repensar a duração da graduação repensar os créditos estudantios etc então é uma pergunta boa difícil de responder eu não sei quem quer começar e talvez para o público que nos está ouvindo que não conhece o modelo da Bolonha se alguém pode resumir um pouco esse modelo e por que ele está citando esse modelo eu acho que era melhor o Pedro fazer essa apresentação eu digo só muito rapidamente e depois a Beth esteja à vontade para entrar na discussão portanto o que acontece é há cerca de 20 anos houve um acordo que foi feito uma declaração que foi feita na altura por os principais países europeus e que depois foi alargando no sentido de repensar algumas linhas fundamentais do ensino superior sobretudo de facilitar a tal circulação dos estudantes seja dentro de cada sistema ou seja que o estudante facilmente começasse a sua formação numa universidade e depois mudasse para outra universidade que começasse numa área científica e mudasse da área científica mas também que circulasse mais do ponto de vista europeu isso passava por aliás a Beth na apresentação salientavam desses aspectos por valorizar mais a dimensão da aprendizagem e não a dimensão da certificação e portanto a ideia de que o nosso objetivo de ponto de vista enquanto instituições de ensino superior era centrar no aluno naquilo que o aluno aprende nos resultados desse processo de aprendizagem e não no cumprimento de um conjunto de formalidades e curiosamente um dos aspectos que eu acho que esta crise tem salientado é eu às vezes com colegas da universidade tenho dito finalmente agora nós vamos ser obrigados a concretizar Bolonho porque em muitos aspectos a crise fez muitos professores repensarem como é que ensinavam e porque é que ensinavam de uma determinada forma se realmente a forma como estavam a ensinar cumpria os objetivos a que se propunham obriga-os a repensar porque já não podem ensinar da mesma forma ou seja alguns tentaram continuar a funcionar da mesma forma mas no formato em frente ao computador mas não funciona ou seja eu estar a dar uma aula expositiva durante duas horas em frente ao computador os alunos desligam quer dizer tiram apagam a câmera se calhar alguns ainda ficam a ouvir qualquer coisa mas se calhar alguns já estão a fazer outras coisas e portanto de um ensino que historicamente estava centrado no professor para um ensino que passa a estar centrado no estudante e na própria autonomia do estudante mas se isso é difícil para os professores eu diria que é ainda mais difícil para os estudantes porque um estudo autónomo por parte dos estudantes é muito mais exigente é muito mais gratificante e é muito mais recompensador do ponto de vista da aprendizagem mas exige uma outra cultura do ponto de vista de trabalho que é muito diferente do que muitos estudantes estavam habituados sobretudo no ensino pré-universitário e portanto eu acho que um dos aspectos que pode ser mais interessante esse ponto de vista da crise mais positivo é de facto obrigar a nós mudarmos a forma como trabalhamos no ensino superior seja os professores seja os estudantes mas isso atenção isso não é nós dizermos aos estudantes agora olha tenho aqui estes materiais e agora estudem e se precisarem de alguma coisa digam é no sentido de facto de os enquadrar de os apoiar mas enquanto de uma forma muito mais adulta e muito mais ativa e eu acho que isso vai ser de facto a grande pode ser potencialmente a grande mudança nós tivemos uma mudança com Bolonha nos últimos 20 anos que foi uma mudança em muitos aspectos formais não é? de reorganização das licenciaturas dos mestrados dos doutorados da alteração do conjunto de regras de procedimentos que teve o seu impacto mas eu acho que agora nós vamos entrar nas questões mais substantivas e de certa forma esta crise empurrou a muitos sistemas sobretudo aqueles sistemas que tinham resistido mais a essa mudança Beti você quer sim Beti não sei se você quer responder porque o Paulo está provocando um pouco o Brasil consegue abraçar essas reformas deveria pensar em essas reformas eu Lorena e Lorena e todo mundo Paulo principalmente justamente o âmago do sistema de Bolonha é exatamente essa mudança que o Pedro estava mencionando essa mudança ela é central porque se você não consegue fazer essa mudança se o ensino superior ele continua preso a um desenho institucional antigo ele vai perdendo relevância está certo porque o título o título universitário ele é só é relevante do ponto de vista da trajetória profissional da pessoa na medida em que ele é escasso se você se você massifica o acesso ao ensino superior e não muda a forma de a forma a partir da qual você faz você organiza a formação do estudante o que você está de fato fazendo é criando uma inflação no valor do título está certo e isso significa que a curto a curto médio prazo você nesse formato antigo a universidade perde relevância social isso seria dramático para nós está certo absolutamente dramático agora em relação a implementação do processo de Bolonha eu vejo alguns problemas de assim muito importantes na América Latina como um todo e aí essa é a questão que foi colocada pelo Paulo a primeira coisa é a seguinte é que os sistemas de ensino superior na América Latina toda talvez com alguma exceção na Argentina eles são profundamente hierarquizados são uma estrutura muito hierarquizada você tem escolas que os peruanos chamam de universidade de garagem está certo e grandes universidades então como é que você vai fazer para por exemplo uma das coisas básicas do sistema de Bolonha é a capacidade do estudante de carregar a sua formação de uma instituição para outra portanto levar isso que o Paulo está falando os créditos de uma formação para outra se você não tem um mínimo de isonomia real entre as instituições isso não acontece você sai de uma universidade e vai para outra a outra universidade fala não mas eu não vou reconhecer a sua formação está certo nós todos os dias enfrentamos isso quando nós recebemos estudantes vindo de outras universidades falando assim não mas o nosso curso de política um é diferente desse que você fez então não vou reconhecer esse que você fez vai por aí a força isso é uma barreira muito importante enquanto você não cria mecanismos de certificação e de equivalência de formação você não consegue promover essa mobilidade a outra coisa evidentemente é essa essa relação muito forte que nós temos entre a certificação e o acesso a determinados nichos do mercado de trabalho então é muito difícil você fazer convencer as pessoas que elas vão fazer uma graduação mais generalista porque elas vão falar assim mas qual é a minha profissão qual é a profissão que este curso vai me dar está certo e nós temos uma resistência da área acadêmica porque se você para você mudar a graduação você precisa mudar a pós-graduação o mestrado precisa deixar de ser um doutorado resumido para se transformar realmente num momento de formação mais especializada ele precisa virar alguma coisa mais próxima de uma especialização de qualidade e menos um mestrado uma mini mini doutorado então eu acho que são mudanças difíceis de acontecerem no momento atual com o governo que nós temos não vai acontecer mesmo então eu acho que a gente pode esquecer que isso aconteça porque ela não pode acontecer unilateralmente eu acho que tem uma experiência interessante que é a Universidade Federal do Sul da Bahia que ela já começou como estrutura mas na verdade não é que ela começou com a estrutura que ela pegou e montou uma não é um ciclo básico é uma os dois primeiros anos os alunos por exemplo todos os alunos da área de da área de saúde tem uma formação comum que é mais ou menos os mesmos cursos que você precisaria fazer quer você que você vai fazer psicologia ou medicina e aí a partir do quarto ano do terceiro ano é que o aluno consegue migra para outras posições a Universidade Federal do ABC também montou alguma coisa parecida mas no Brasil isso fica enquistado em pequenas experiências institucionais que eu não sei por quanto tempo elas conseguem sobreviver sim ok vamos porque eu vi que tem uma pergunta da professora Elia Alves que ela vou colocar ela habilitar o microfone Elia você nos está conseguindo ela disse que conseguia fazer a pergunta em vivo Elia sim está está escutando sim 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 ah então tá bom espera aí que dá para pôr o vídeo também é acho que bom vai só vai só no áudio então sim é sinceramente agradecer acho que agora sim acho que ela Lorena agora coloquei o vídeo então você consegue fazer em vivo a pergunta Oi boa noite a todos né meu nome é Elia estou falando aqui da Paraíba está calor aqui primeiramente queria agradecer pela oportunidade né foi muito interessante aprendi muito parabenizar a Lorena pela iniciativa a Elisabeth o Pedro e eu tenho duas questões que talvez se transformariam em três mas enfim é uma mais filosófica talvez né essa questão da formação que a professora Elisabeth comentou que existe esse temor do mercado né sobre a formação do virtual e tal e eu vi em várias charges e coisas do tipo né o que que ela pensa sobre isso se isso realmente é algo que que é um temor que que é factível ou se isso né pelo que a gente tem visto não só para o Brasil né mas pensando no contexto de outros países que migraram para o virtual né se isso é simplesmente um mito né que que a experiências que você já tem de ensino à distância talvez comprovariam isso né eu queria saber se eles têm alguma coisa a dizer sobre isso e uma segunda questão né que a gente já está vendo que como vocês mesmos falaram né que provavelmente o semestre que vem não vai voltar presencial a gente vai ter que pensar em modelos híbridos né se especialmente a professora Elizabeth ela tem essa visão do que que as instituições públicas brasileiras as privadas né a gente já sabe que a maioria migrou para o virtual mas as públicas brasileiras o que que elas estão fazendo e se estão fazendo algo nesse sentido né a gente sabe daqui dali ouvido alguns colegas mas se existe uma alguma pesquisa que está olhando de uma maneira mais abrangente para isso e finalmente uma coisa mais prática voltando aqui para o digamos eu falo para o chão de fábrica né da sala de aula na graduação né algumas coisas que eu tenho ouvido né que tem sido um grande desafio em relação a avaliação online né que isso é um grande desafio para muitos professores e aí também ouvir um pouco do professor Pedro né o que que a experiência na Europa de maneira pragmática o que que precisa mudar na avaliação quando a gente está falando de avaliação virtual né coisas práticas que eu vejo que os professores hoje eles estão com essas dificuldades né o que que eu posso ter de prático inovações talvez nessa área nesse sentido eu sei que são muitas questões né mas o que der para comentar aí de alguma dessas coisas já fico satisfeita obrigada viu obrigada Elia eu aproveito para só agradecer a Elia porque ela está coordenando na Associação Brasileira de Ciência Política a área de Ensino e Métodos então ela tem sido super levantando muitas perguntas ajudando a pensar ensino em Ciência Política no Brasil na Ciência Política e a gente está muito gratos dela estar aqui porque ela tem sido uma voz ativa nesse debate no Brasil Elisabeth Pedro não sei se é bom eu vou eu vou dar uma responder assim rapidamente na verdade eu acho que o que aconteceu é que muitas universidades elas tomaram a decisão de migrar para a realidade online mas elas deixaram elas tiveram uma certa dificuldade de um lado de dar um arcabouço regulatório mais claro neste processo eu acho que isso por exemplo a USP teve esse problema está tendo e vai enfrentar esse problema mais para frente porque a gente sabe que tem alguns cursos que não simplesmente decidiram suspender as aulas e se outros cursos voltaram a dar aula e se essa suspensão das atividades presenciais se estender por muito tempo não se sabe o que vai acontecer com os estudantes desses cursos cujas aulas estão suspensas eu não sei é muito difícil a gente saber o que está acontecendo agora eles foram suspensos mas eu não sei se agora diante dessa realidade de uma suspensão de mais longa esses cursos estão se retomando eu acho que a Lia tem razão existe uma desconfiança muito grande e eu acho que a curto prazo não mas a longo quer dizer se essa é exatamente isso que o Pedro que o Pedro estava se referindo se este esta situação de emergência se estender por muito tempo as desculpas de que isto é uma emergência elas vão se tornar cada vez menos aceitáveis tanto do ponto de vista da sociedade como do ponto de vista do estudante tá certo e um dos problemas que eu vejo na nossa resposta particularmente das universidades públicas em relação a essa situação é uma certa dificuldade de você criar uma infraestrutura de apoio para o professor acho que isso é é uma diferença por exemplo que nós notamos muito quando comparando a experiência da universidade de Tampere com a universidade com a USP a universidade de Tampere quando claro é Tampere e Finlândia ali aquele povo lá é tudo organizadinho tudo arrumadinho o que aconteceu quando em janeiro eles começaram a se dar conta de que podia eventualmente poderia haver uma suspensão eles começaram a organizar cursos e isso é uma coisa muito difícil para a universidade pública fazer em relação aos professores porque eles tornaram obrigatório para os professores participar desses cursos de formação de competências online e isso aí é impensável você pode imaginar o reitor da USP chegando falando todo professor precisa fazer esse curso senão você vai ter o seu contrato suspenso impossível tá certo então isso vai ser um problema mais para frente aí eu não sei o que o Pedro pode falar essa coisa de avaliação aí eu deixo para o Pedro porque realmente eu não estou conseguindo imaginar como fazer além de fazer um trabalho para eles e avaliar esse trabalho é isso que eu estou tentando fazer não sou uma especialista nessa área não longe disso Pedro como é que há como é que ajuda Pedro todas as perguntas difíceis para você exatamente eu também não tenho a solução mágica mas eu acho que há até porque eu acho que os problemas nunca se resolvem com soluções mágicas os problemas resolvem-se com pensamento com trabalho com criatividade e eu acho que em grande medida o que nós estamos a deparar é com o resultado de muitos anos de desvalorização da dimensão da missão de ensino na universidade e portanto sendo o ensino a primeira missão da universidade quer do ponto de vista institucional quer do ponto de vista individual nós tivemos isso foi muito visível do ponto de vista da experiência europeia das últimas décadas claramente houve uma desvalorização da dimensão pedagógica e portanto isso o trabalho que os docentes faziam na parte de ensino era normalmente muito pouco valorizado para não dizer que era desvalorizado e portanto nós estamos a enfrentar as insuficiências e a falta de não apenas de investimento mas de pensamento e de reflexão sobre isso e portanto apesar de tudo há instituições e outros sistemas que responderam melhor porque foram valorizando isso eu tive uma uma experiência durante alguns anos portanto entre 2014 e 2018 eu fui vice-reitor da universidade do Porto para a área de ensino e formação e trabalhei muito próximo com um colega que tinha a parte de portanto trabalhamos muito na questão da inovação pedagógica e da formação dos docentes e a Universidade de Porto é uma universidade muito forte de investigação portanto com uma cultura muito de investigação sobretudo em algumas áreas isso é muito dominante e portanto como devem imaginar muito aquilo que estavam a dizer formação dos docentes formação pedagógica repensar tudo isso enfrentava grandes resistências e portanto mas apesar de tudo em quatro anos nós conseguimos que mais de metade dos professores participassem pelo menos numa ação de formação sensivelmente e não no sentido de lhes dizer isto é uma receita que nós temos aqui mas é de os convidar a usar o sentido crítico eu muitas vezes dizia aquelas características que nós valorizamos na investigação que é a capacidade de arriscar de experimentar de trabalhar em equipa de fazer diferente fazer novo trabalhar transpô-la para a parte de ensino e portanto eu não espero que os nossos professores participem numa atividade de formação como quem vai buscar uma receita e isso aplica-se à componente de ensino como se aplica à componente de avaliação mas eu quero é pô-los a pensar na forma como eles trabalham porque é que nós temos este programa nesta disciplina porque é que nós avaliamos os alunos desta forma e a questão da avaliação coloco exatamente nisso ou seja parte do problema há questões que eu acho que são difíceis até por aspectos que a Beth mencionava que é a questão da massificação do sistema de ensino e portanto os grandes números com que nós estamos a trabalhar que tornam isto mais difícil uma parte é porque também nós também na avaliação a primeira reação foi vamos transpor para os formatos online exatamente aquilo que nós fazíamos no formato presencial e depois deparamos com as limitações as limitações do ponto de vista da fiabilidade as limitações das plataformas não permitirem avaliar 300 estudantes ou 400 estudantes ao mesmo tempo e portanto mas apesar de tudo isso obviamente cria problemas cria dificuldades mas o ser confrontado com essas dificuldades eu acho que aquilo que eu observo é que está a fazer muitos professores refletir sobre a forma como avaliam os alunos e em que medida esse formato de avaliação que em alguns casos é repetido ano após ano porque era esse o formato que conheciam não pode ser revisto e não pode ser repensado ou seja em que medida esse formato é o mais adequado e eu não tenho a certeza que quando nós regressemos totalmente ao modo presencial que nós façamos exatamente a mesma coisa ou seja eu acho que apesar de tudo vai haver aqui algumas mudanças e eu acho eu estou a coordenar um pequeno grupo que a pedido da faculdade para pensar o próximo ano e o que eu noto na auscultação que nós estamos a fazer com os diretores por exemplo dos programas dos diferentes cursos é que de facto eles estão a repensar a forma como avaliam os alunos o peso que dão a determinadas componentes os formatos e portanto eu acho que isto eu não espero que isso vai mudar e portanto nós quando tivemos a experiência na universidade nós não pensamos acho que apesar de tudo o resultado que tivemos no final do período foi bastante mais positivo se calhar do que muitos esperariam do que nós se calhar até esperaríamos até na das aquilo que conhecemos dos valores da profissão académica mas muito eu acho que funcionou pelo pelo encorajamento através dos pares ou seja por aquilo quanto é que nós conseguimos pôr os colegas a conversar da mesma forma que fazem um seminário de investigação fazer um seminário por exemplo de partilha pedagógica ou seja quanto é que nós vamos conseguir que colegas que experimentaram ensinar de uma forma diferente avaliar de uma forma diferente estejam disponíveis para partilhar essa experiência e quantos é que estão disponíveis para assistir a isso e para ouvir não necessariamente para repetir o mesmo modelo mas para ver daquilo das várias experiências que vão ouvindo o que é que pode ser adaptado àquele grupo porque àquele grupo de estudantes e àquela disciplina porque eu não ensino da mesma forma e não avalio da mesma forma alunos da gestora alunos de mestrado alunos de uma disciplina nuclear de primeiro ano ou alunos de uma disciplina especializada de último ano portanto a avaliação os métodos pedagógicos são instrumentos que eu tenho que pensar que eu tenho que ajustar às matérias que eu quero lecionar aos estudantes com quem ao grupo de estudantes com quem estou a trabalhar e sobretudo eu sempre insisti nisso eu quero é sobretudo pôr as pessoas a pensar porque eu acho que se no momento é que nós os encorajemos a pensar eu acho que isso é meio caminho para alguma coisa mudar e depois há o lado que a Beth mencionava e que eu acho que foi importante e que eu acho que vai ser muito importante no caso da Europa para o próximo ano letivo por causa do declínio da tolerância e do aumento da exigência é como é que as instituições apoiam e estimulam os estudantes os estudantes e os docentes a mudar porque se nós esperarmos que para usar uma expressão do que os meus que nós enquanto economistas muitas vezes usamos da mão invisível vá mudar eu mesmo o Adam Smith dizia-nos que a mão invisível funciona com um conjunto de condições institucionais e portanto nós temos que criar condições institucionais para estimular essa mudança e para estimular mudanças nesses comportamentos então não podemos esperar que isso vá acontecer nem devemos deixar que isso aconteça dessa forma ad hoc eu acho que nós temos que apoiar e enquadrar quer os professores quer os estudantes nessa mudança e aí há um papel claramente do ponto de vista das lideranças institucionais e eu acho que há um conjunto de aspectos que a Beth mencionou dos próprios dos próprios modelos de governação dos próprios modelos de decisão que eu acho que são aqui também essenciais e de um aspecto que a nós nos tem interessado por exemplo no nosso centro de investigação do CIPES que é a interligação entre as mudanças na governação com a profissão académica e com os métodos com os modelos de gestão porque eu acho que eles são claramente nós normalmente olhamos para o ensino superior de uma forma segmentada mas de facto vemos como aqui estes aspectos estão interligados Elia respondeu você quer fazer algum comentário? Não? Eu concordo muito com o que você está dizendo por causa de que eu pessoalmente eu encontrei essa experiência eu tenho me preocupado muito sobre ensinar ensino baseado em aprendizado então já estava com uma aula invertida tinha investido muito em modelos alternativos só que quando veio a pandemia tudo tudo que eu tinha pensado tão claramente eu vi que não é tão fácil mesmo sendo uma professora que se preocupa muito e está querendo fazer coisas alternativas não foi fácil nesse momento mas uma questão que eu um pouco queria levantar é você identificou alguma universidade ou algum lugar que a gente poderia dizer olha esse é um lugar na ponta esse é um lugar que realmente vale a pena a gente investigar ou que está oferecendo algumas ferramentas ou algumas olhares porque mesmo essa questão que a Elia estava falando sobre avaliação a gente estava discutindo com seleção então quais são algumas as melhores práticas existe algum lugar que está sendo realmente importante para promover uma transparência melhor de melhoras práticas o que está funcionando como funciona que vocês têm visto se vocês têm algumas dicas para nossos professores que tem vários professores que eu estou vendo online com nós eu se calhar recomendava só a European University Association iniciou há poucos anos uma reflexão também sobre um pequeno grupo sobre teaching and learning e tem feito tem produzido alguns pequenos trabalhos alguns pequenos relatórios alguns dos quais eu acho que têm exemplos de boas práticas e portanto se fizerem a pesquisa European University Association Teaching and Learning vão encontrar certamente facilmente e é muito orientado para a prática porque de facto como é muito a partir do envolvimento institucional de vice-reitores para o reitor para o reitor reitores portanto não é é muito orientada para como é que nós podemos fazer alguma coisa de uma forma geral eu diria que os países do norte da Europa que têm uma tradição muito mais consolidada de aprendizagem ativa de trabalho dos estudantes eu acho que de uma forma geral é mais fácil encontrar bons exemplos desse ponto de vista ou seja a Holanda a Dinamarca a Suécia a Noruega a Finlândia o próprio Reino Unido são sistemas que já há muito mais tempo têm discutido isso o sul da Europa resistiu mais aí depois também há diferenças de ponto de vista disciplinar eu acho que áreas onde o reconhecimento profissional da formação continua a ser muito importante a engenharia a medicina a gestão a arquitetura são áreas as próprias belas-ades são áreas que nunca perderam essa dimensão do processo de ensino como um processo formativo um processo transformador e portanto onde o prestígio das escolas nessas áreas sempre continua muito associado ao seu reconhecimento pelos pares profissionais não pelos pares académicos e portanto eu acho que são áreas onde não é por acaso que nós encontramos associações dedicadas ao ensino da engenharia ao ensino da medicina ou seja a educação médica que é uma área importante porque de facto do ponto de vista da própria comunidade profissional isso continua a ser muito valorizado e portanto aquelas áreas onde a formação para o exercício da profissão a relevância daquilo que se ensina manteve-se muito forte onde foi menos dominada pelas digamos assim uma certa cultura académica de investigação acho que são bons exemplos onde nós encontramos exemplos de reflexão continuada amadurecida sobre essas questões da ensino e da aprendizagem e sobre as questões da avaliação Beth você tem algumas sugestões eu acho que o Pedro cobriu tudo eu tive alguns contatos interessantes com a Universidade de Tuente mas a Universidade de Tuente é uma universidade holandesa eu acho que é uma pequena experiência eu acho que tem outras eu acho que a European University Association eu acho que ela é uma pessoa tem um trabalho com muito mais abrangência sim ok tenho uma pergunta aqui sobre Enem você tocou sobre o Enem então a Ana Maria Carneiro eu não sei se a Ana Maria gostaria de fazer a pergunta aqui online eu habilitei o microfone dela mas ela perguntou aqui Ana Maria você gostaria de fazer eu faço aqui a pergunta mas ela está dizendo só para refletir o que ela está dizendo quais seriam as alternativas para a questão da admissão baseada hoje em provas presenciais vestibulares ou Enem no curto e médio prazo eu vou falar rapidamente aí eu acho que seria muito interessante a gente ouvir a experiência que o Pedro conhece de outras universidades fora do Brasil eu acho que o Brasil se acomodou numa estratégia que é há vários estudos que mostram que é uma estratégia bastante danosa inclusive para o ensino médio que é a ideia de que você no Brasil você o seu desempenho no colegial no ensino médio não tem nenhuma relevância o que importa é a nota que você consegue obter numa prova num determinado momento desse ponto de vista o Enem não é diferente do vestibular o Enem é só um grande vestibular para o Brasil como um todo e no passado e ainda no estado de São Paulo em alguns outros lugares as universidades organizam os seus próprios exames de entrada tá certo esse modelo eu estava falando é um modelo muito arcaico há alguns países que também tem esse modelo a China tem esse modelo o Japão até um tempo atrás tinha mas eles estavam discutindo mudar esse modelo é um modelo que de um lado estressa profundamente o estudante e de outro lado desvalor atrela todo o ensino secundário a preparação para o exame você tem cursos muitos cursos secundários que ganham fama ganham nome porque eles preparam bem para o exame vestibular quer dizer então você tem um jovem que passa três anos da sua idade mais preciosa da sua formação aprendendo a fazer teste que ele vai responder no vestibular ou vai responder no Enem agora isso para mim é um desastre nacional a parte porque isso tem um impacto muito grande nas dinâmicas de exclusão social porque todo estudante que não vê no seu horizonte entrar numa universidade e isso nós estamos falando de 70% dos jovens que dos nossos jovens está certo porque o ensino superior brasileiro ele atende na melhor das hipóteses 30% e quando a gente está falando 30% a gente está colocando muita gente mais velha está certo ainda é um ensino bastante um acesso ao ensino superior no Brasil é muito limitado e você atrelar o ensino médio ao acesso a perspectiva de acesso ao ensino superior torna o ensino médio completamente inútil para quem não tem a perspectiva de entrar no ensino superior isso é talvez um dos fatores que explica a imensa evasão que o ensino médio enfrenta até hoje 50% das pessoas que conseguem entrar no ensino médio desistem antes de terminar e é um curso curto três anos mas muita gente desiste logo no primeiro ano e eu acho que em grande parte isso esse atrelamento alimenta essa dinâmica de evasão bom agora a gente não vai conseguir fazer o Enem nem vai conseguir fazer vestibular de jeito nenhum tá certo talvez consiga fazer alguma coisa online mas aí você tem uma série de problemas de segurança aí vai ter aquela neura de segurança existem muitas alternativas a este modelo de acesso ao ensino superior né talvez a gente começasse a levar mais em consideração o desempenho do estudante o histórico escolar do estudante na graduação existem alguns estudos eu agora não me lembro o nome mas eu uma vez li um estudo extremamente interessante que mostrava que mesmo o melhor estudante de um curso secundário de baixa qualidade ele enfrenta melhor o ensino superior do que um estudante com desempenho sofrível numa escola de boa qualidade por quê? porque esse estudante jovem esse estudante que teve um desempenho acima da média mesmo ele tendo feito uma escola com algumas deficiências aí ele não teve professor de química porque o professor não tinha professor e tal ainda assim esse jovem ele desenvolveu uma capacidade de concentração de dedicação ao estudo mas que vai segurar ele no ensino superior e provavelmente vai aumentar a probabilidade de que esse estudante termine o curso que esse é um problema que a gente tem a gente coloca 30% dos nossos jovens no ensino superior mas quase 40% desses jovens que entram no ensino superior desistem saem antes de terminar o nosso curso está certo então talvez essa pudesse ser uma oportunidade para as universidades usarem um pouco uma certa uma certa experimentarem um pouco será que não seria interessante a gente fazer uma seleção baseada não no desempenho do estudante numa prova que vai que pelo amor de Deus ele estava com dor de cabeça e não conseguiu fazer a prova mas olhar o histórico escolar olhar o histórico escolar daquele estudante em relação aos seus colegas de classe está certo a universidade do Texas por exemplo eu sei que eles têm uma regra que eles aceitam os dois melhores alunos de cada uma das escolas públicas e privadas da cidade da cidade de Austin está certo essa é uma regra e isso teve um impacto monstruoso na dinâmica de qualidade do ensino médio porque aí o que aconteceu algumas pessoas alguns estudantes razoáveis foram para escolas mais ruins na expectativa de que então ali ele teria um desempenho bom mas o que aconteceu como vários estudantes fizeram esse movimento eles criaram uma demanda sabe aquela demanda do que o Richman descrevia de voz dentro dessas universidades dessas escolas que melhoraram a qualidade média do ensino porque elas acabaram atraindo um também acabaram atraindo também um perfil de aluno diferenciado de repente isso poderia ser uma alternativa quer dizer em vez da gente ficar tentando montar uma operação de guerra para fazer essa droga desse Enem que eu acho um desastre é o desastre da educação do ensino médio brasileiro talvez a gente pudesse começar a flexibilizar essa forma de ensino quer dizer por que não você vai falar assim não mas todos os alunos foram prejudicados agora com essa pandemia muita gente teve ensino mas ainda assim se você selecionar o melhor aluno daquela escola você está selecionando o aluno que teve mais dedicação mais garra para continuar estudando tá certo? como que ele vai aprender na universidade? raramente tem alguma coisa a ver com o que ele aprendeu no colegial quem sabe isso pode ser uma alternativa Pedro estamos com experiência a tua experiência e qual é a tua opinião sobre isso? Seleção nós temos quer dizer a escala é muito diferente e portanto eu acho que é muito difícil fazer a comparação porque nós estamos a falar de um país e de um sistema com uma escala muito diferente do brasileiro e portanto nós temos um sistema de acesso que é um sistema nacional e portanto como os alunos concorrem juntos para todas as instituições públicas na mesma na mesma pool de candidatos e portanto isso depende muito de exames nacionais e aliás os exames nacionais foram de certa forma a alavanca para o retomar das escolas secundárias esta semana em Portugal portanto o que retomou foram as disciplinas dos dois últimos anos do ensino secundário que tinham exames este ano portanto que os alunos teriam que fazer exames e houve muita discussão aliás e obviamente um dos aspectos que foi discutido é mas nós deveríamos repensar este modelo de acesso que é um modelo de acesso que depende muito desses exames e a situação e o debate é controverso porque é óbvio que há um conjunto de argumentos que vão no sentido de valorizar o trabalho continuado das escolas dos estudantes portanto tudo aquilo que já foi mencionado a questão é que nós temos evidência de que há algumas escolas e em particular as escolas privadas que inflacionam as notas dos candidatos e portanto nós não temos um mecanismo que crie alguma equidade a não ser haver provas que são as mesmas provas para todos os alunos e portanto isso tem sido usado até como elemento não apenas de homogenização dos alunos mas também como elemento inibidor porque por todos os anos são publicados os resultados das escolas naquelas disciplinas face a comparação entre a nota interna e a nota no exame e portanto é possível comparar e ver quais foram as escolas onde o desempenho no exame foi muito inferior à classificação interna e quando há desvios grandes o Ministério da Educação pode desencadear uma ação inspetiva e portanto verificar-se de facto há um comportamento menos credível de algumas escolas um dos aspectos que tem sido muito discutido é em que medidas as universidades deveriam chamar mais a si a responsabilidade de seleção dos alunos que já o tiveram no passado já há muitos anos e que depois enverdaram para este sistema nacional eu acho que há aqui vários fatores há um deles é a questão da análise custo-benefício eu acho que grande parte das universidades dizem de certa forma que preferem ter este sistema porque o custo é baixo para elas e de uma forma geral faz o que elas querem que se faça que é selecionar os alunos mesmo tendo dúvidas que seleciona exatamente os melhores alunos para aqueles cursos mas de grosso modo eu acho que as universidades são relativamente satisfeitas com isso onde há de facto alguma discussão é no momento em que essa responsabilidade passar para as universidades no momento em que as escolas não estejam vinculadas a essa responsabilidade o receio que algumas pessoas têm é que o processo de acesso se torne muito desigual do ponto de vista socioeconómico ou seja as famílias e as escolas que tenham recursos vão preparar os estudantes para o sistema de acesso que seja definido sobretudo nas melhores universidades e nos cursos mais competitivos ou mais atraentes as famílias e as escolas que não tenham esses recursos e eu não estou a falar apenas de recursos financeiros estamos a falar também de recursos culturais de perceber o que é que é valorizado e o que é que não é valorizado porque uma universidade pode por exemplo apostar numa entrevista pode valorizar um conjunto de experiências e um conjunto de competências diversificadas por parte dos estudantes e é preciso não só conhecer essas competências perceber o que é que é preciso para desenvolver essas competências e isso é uma informação que não está distribuída de uma forma homogénea por todas as famílias e por todos os tratos socioeconómicos e portanto a experiência que nós temos próxima disso é por exemplo a experiência em Inglaterra e vemos como a probabilidade dos estudantes que frequentam a elite das escolas privadas é muito superior aos melhores alunos que frequentam as escolas públicas e portanto o receio que existe é que no momento em que nós diferenciarmos aumentarmos significativamente os critérios de seleção em que medida isso não vai ampliar a reprodução de desigualdades eu sei que os exames não deixam de reproduzir em parte essas desigualdades mas o receio é que quanto mais nós diversificarmos o tipo de instrumentos para selecionar os alunos em que medida esses instrumentos não vão estar mais enviesados para determinados perfis socioeconómicos e determinados perfis culturais e por isso eu acho que aqui nós vamos ter que ir com algum cuidado é óbvio que um sistema como o nosso que é um sistema mais pequeno é um sistema onde apesar de tudo é mais fácil fazer a comparação entre as escolas entre as instituições eu acho que se pode permitir um determinado sistema que por exemplo um sistema na escala continental quase como tem o brasileiro tem que pensar necessariamente de uma forma diferente eu acho que é é muito discutível que aliás eu diria não só no Enem como diria no Enad que de facto que faça sentido que o custo que o sistema tem para o Brasil faça-se ao benefício e sobretudo a ideia de ter um instrumento homogéneo para todo o país para todo o sistema de ensino atendendo à grande diversidade regional e à grande disparidade que existe dentro do sistema brasileiro eu não tenho a certeza que no caso do Brasil os benefícios superem os custos e portanto eu acho que era preciso aí fazer alguma reflexão mas isso passa também por uma maior diferenciação uma maior autonomia das próprias instituições e portanto isto não nós não podemos mexer numa peça e achar que tudo o resto se mantém constante não é? Ou seja no momento em que nós mexemos numa peça nós vamos ver que vamos ter que repensar muitas outras peças do sistema e portanto não é obviamente uma discussão fácil Ok Última pergunta Então um pouco nessa questão da economia estávamos fiz um seminário com uns alunos do IRI e a gente estava discutindo exatamente o ponto que você colocou o primeiro semestre a gente sabe foi uma surpresa mesmo que a pandemia começou em janeiro então já tínhamos notícias de que o que estavam fazendo as instituições asiáticas e poderíamos ter sido mais proativos mas infelizmente na Europa Estados Unidos América Latina a gente não reagiu a tempo então fuimos pegos por surpresa mas os alunos fizemos como um brainstorming e eu falei quais são as demandas dado que a gente tem no segundo semestre que vai ser online ou seja híbrido quais são as demandas de vocês para melhorar a qualidade de ensino e uma das então uma das coisas que eles falaram que vocês estão dizendo aqui é o professor dar aula de verdade não me mandar a ver links antigos pelo YouTube e dizer que está disponível para consultas isso não é aula eu quero uma aula de verdade isso foi uma demanda clara mas ao mesmo tempo e isso é porque eu estou colocando um pouco a pergunta para vocês a segunda questão que foi um consenso nos alunos era queremos aulas mais pequenas porque o modelo online ele não funciona um pouco para voltar a questão que a Beth estava colocando nós desenvolvemos um modelo de ensino massificado de grande de conseguir formar grandes quantidades de pessoas e temos uma infraestrutura preparada para dar conta a esse tipo de tarefa online eles estão pedindo queremos trabalhar em grupos pequenos queremos interações queremos um aprendizado muito mais ativo com o professor o desafio um pouco para colocar é que o custo disso é elevadíssimo para as instituições porque não só repensar mas mudar para aulas pequenas e turmas pequenas e grupos pequenos é muito difícil no término de custo para as instituições especialmente pensando custo levando em conta a pandemia então só para encerrar com algo difícil o que vocês dizem para esses alunos que essas eram as recomendações deles não as minhas mas o que eles estavam sugerindo como algo que faria o segundo semestre ser melhor do que o primeiro eu eu compreendo que eu acho que há o risco de ser mais exigente do ponto de vista de recursos de recursos humanos de tempo de recursos financeiros mas há um lado também de criatividade e portanto nós podemos repensar a forma como trabalhamos e podemos repensar dizer fará sentido ter o mesmo professor a repetir a mesma matéria várias vezes ou ter vários professores de uma determinada equipa a repetir várias vezes a mesma matéria ou porque não ter um vídeo ou um conjunto de materiais que tenha isso e que disponibilize essa parte mais expositiva para todos os alunos e aproveitar o que nós poupamos do tempo dos professores em vez de andarem repetir várias vezes para trabalhar com grupos mais pequenos de uma forma mais intensiva ou seja eu acho que obviamente o aumento de recursos pode ser muito grande se nós quisermos trabalhar da mesma forma que trabalhamos agora com grupos mais pequenos porque temos que multiplicar o número de horas de professores o número de turmas etc em muitos casos nós não temos não só não temos professores para isso como também não temos infraestruturas edifícios para isso e se calhar não é isso que nós temos que fazer é o que é que daquilo que nós fazemos pode ser partilhado e acedido pelos estudantes de uma forma que é disponibilizada e que é disponibilizada o mesmo professor pode gravar um vídeo que é que não é apenas para os seus 20 30 40 alunos mas se calhar é para os 200 300 400 estudantes que estão a frequentar aquela disciplina e o tempo que nós poupamos de repetição a vários grupos disso usar para trabalhar de uma forma diferente e a questão não é tanto eu acho a quantidade de horas que nós passamos com os alunos é o que fazemos com essas horas e se calhar nós podemos ter aqui algum trade-off entre trabalhar com os alunos em termos presenciais menos horas menos tempo mas aproveitar melhor esse tempo porque aquele modelo que nós temos em que nós temos várias horas por semana em que muitas vezes os alunos limitam-se a estar a ouvir o professor se calhar nós podíamos trabalhar ter menos horas com grupos mais pequenos mas trabalhar de uma forma que consolidasse conhecimentos que eles podem ouvir não faz grande diferença se for apenas ouvir tanto ouvem em casa num vídeo como ouvem na sala de aula e se calhar usar a sala de aula como um tempo mais precioso mais escasso e por isso que tem que ser utilizado de uma forma mais eficaz em termos de aprendizagem em vez de usar de uma forma extensiva Beth então últimas palavras para você eu acho que o Pedro o Pedro tocou no ponto nevrálgico dessa discussão no Brasil a gente tem o hábito de olhar a formação como hora-aula a nossa ideia de formação é hora-aula e hora-aula é medida assim a hora que o aluno entra em sala de aula e ele fica ali horas e horas e horas e a hora que ele sai eu me lembro que quando eu estava no MEC e a gente estava trabalhando num modelo diferente que permitisse flexibilizar o reconhecimento de diplomas de pessoas que fizeram curso no exterior uma das dificuldades que a gente a reclamação que a gente recebia de muitas universidades era essa ideia falava assim não mas esse estudante ele não fez ele não tem o número de horas aula que ele precisaria ter aí você olhava lá no currículo você via que a pessoa tinha feito um monte de atividades trabalhos de campo mas pra nós isso não é educação não é ensino eu acho que o que o Pedro está colocando é exatamente isso quer dizer se você pensar que você vai passar se você pensar que por exemplo a nossa carga horária formal de ensino é se eu não me engano 16 12 horas aula por semana se você pensar que você vai gravar uma aula e depois puder partilhar este momento de essa esse tempo com trabalhos mais focados em grupos menores de alunos quem sabe a gente com o mesmo número de professores poderia atender essa demanda dos alunos quer dizer você grava a aula a exposição e aí marca com este grupo as duas horas com este outro grupo as duas e meia com este outro grupo as três e com isso você consegue atender grupos de 10 12 alunos pra resolver de problemas agora o desafio também é pro outro lado porque os estudantes da mesma forma que nós estão acostumados com essa ideia de que eu sento na classe ouço o professor não preciso nem ler porque ele vai resumir o texto na aula e estamos resolvidos já aprendi o problema já aprendi o que eu tinha que aprender e eu acho que aqui realmente a gente vai precisar ter uma grande imaginação pra conseguir enfrentar esse desafio e sobretudo se permitem algo que eu muitas vezes sentia quando tinha responsabilidades institucionais que é o tempo é o nosso recurso mais escasso e eu acho que nós muitas vezes na universidade não tiramos as devidas consequências disso e acho que nós precisamos usar o tempo dos professores e o tempo dos estudantes como seja de facto um bem escasso e portanto temos que usar de uma outra forma e não como se ele fosse ilimitado e eu acho que isso se calhar vai nos obrigar a repensar exatamente a utilização do tempo exatamente da forma como a Beth estava a dizer sim bom foi uma conversa incrível foi muito rica muitas perguntas boas e vocês nos deram muito para pensar e refletir então Beth eu quero te agradecer muito super super obrigada Pedro não temos palavras porque além de tudo a gente te fez ficar de noite falando de utilizar o tempo escasso a gente está abusando de ter o tempo de descanso para fazer este debate porque você nos está acompanhando desde Portugal então agradecemos imensamente a vocês e boa sorte para todos também foi um prazer e obrigado pelo convite não obrigada vocês super obrigada tá certo tchau 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 boa noite tchau 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 Pedro obrigada um abraço tchau tchau